Olá amigos do IVA, do nosso RVA, dos nossos vídeos do nosso site viajeastral.com Aqui agora nós vamos explicar, são os vídeos explicativos ou vídeo explicativo da técnica completa 4. Eu vou soltar o áudio já já, para que mostre como usar as mãos. A pessoa que for fazer a técnica, mesmo sem conhecer direito, tem assistido esses vídeos, o fato dela mais ou menos circular as mãos, já vai dar a ela uma sensação energética com certeza, mas é importante sim conhecer a forma correta, a forma técnica, pelo menos que a gente tem feito as pesquisas, para que a pessoa tenha maior sensibilidade e até uma consideração maior nos acertos, no que vai sentir no processo energético. E tem também nosso projeto agora que começa dia 8 de dezembro, São todas as quartas de tentativa de encontro, de um amparo. Na verdade, além do amparo, que é a parte principal, que a gente possa fazer amparo, vai ser o encontro em Fernando de Noronha, fora do corpo. É um começo esse. Vai ter também aprendizados, encontros um com o outro. Vou fazer um vídeo, um bate-papo sobre esse encontro, esses dias agora, antes de quarta, amanhã. Já estamos na segunda aqui. Mas vamos lá, vou soltar agora ali a explicação da técnica, a própria técnica que eu cortei algumas partes, e vou fazer, mostrar mais ou menos como funciona. Só um minutinho. Agora, deixe os dois braços soltos. Vagarosamente, levante os braços lateralmente, até que fiquem na altura dos seus ombros. Não tenha pressa. Agora, vire as palmas das mãos para cima, dobre os antebraços, até que as suas mãos cheguem ao topo da cabeça, sem precisar encostar. E você sente como se estivesse puxando algo da cabeça, vai levando as suas mãos até a nuca, abaixando, levando as energias ao redor do corpo, descendo, chega até a cintura, e essa energia que você puxou, você joga até os pés, até o chão. Você vai fazer isso algumas vezes. Nesse processo de limpeza, poderá bolsejar ou lacrimejar. Essas sensações, são repercussões, da movimentação energética, e desbloqueio dos chakras, e também ajudam, em todo o processo. Continue a fazer isso. Com os dois braços soltos, abra as mãos, e levante os braços, até que fiquem na altura dos seus ombros. Você vira as palmas das mãos para cima, vai dobrando os antebraços, até que chegue perto do topo da cabeça. E você pega essa energia, vai descendo pela nuca, passa pelas costas, ao lado do corpo, chega na cintura e você solta, e ela descendo até os pés, até o chão. Repita esse processo. Ok. Relaxe novamente os braços. Espera aí que a gente já retorna. Queria fazer uma explicação dessa primeira parte, uma diferenciação dessa primeira para a segunda parte. É assim, essa primeira parte é uma parte de limpeza. além da limpeza, também desbloqueio. Por que a gente passa? Na segunda parte, a gente vai usar as mãos também, já, já. Só que a gente não vai passar pelo chakra da nuca, até porque a segunda etapa dessa técnica, a proposta dela, pelo menos eu faço em pé essa primeira parte, ou sentado, mas eu prefiro em pé. é um tipo de um tai chi, de certa forma, uma movimentação com as mãos, a sensibilidade em pé é maior para o desbloqueio. Então, a gente usa, as mãos chegam na nuca e definitivamente puxam. É como se estivesse pegando mesmo aqui nessa área toda da cabeça e puxando. eu me sinto arrepiar ao fazer isso. É muito forte. Isso é um processo de imposição das mãos com bem com o comando mental, diminuindo drasticamente a necessidade de visualização, como a gente já tem falado. Eu vou soltar agora, a gente vai para alguns outros treinos e também para outra parte em que já não vou passar na nuca depois. A outra parte vai ser feita deitado. Mas eu vou continuar em pé como se estivesse deitado, na posição supina ou decúpto dorsal de barriga para cima e continuar fazendo o mesmo processo energético que eu vou mostrar. Mas como é simples, no fundo, não tem nada difícil. Ok. Relaxe novamente os braços. Agora, ainda em pé, suba as mãos até o topo da cabeça, como se estivesse movimentando suas energias. de cima para baixo. Você vai fazer isso pegando essa energia no topo da cabeça e, por mesma forma, descendo usando as mãos. Com as mãos, movimente suas energias de cima para baixo. Pegue as energias do topo da cabeça, vá descendo até que suas mãos cheguem na cintura e você jogue essas energias até os pés, da cabeça aos pés. Repita agora esse processo seguindo o tempo de som que ouvirá. Ele não vai ficar muito rápido, vai seguir um padrão. E aí E aí Abertura 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 também não usar o chakra que fica aqui na nuca ela é fantástica em termos energéticos eu não estou tão concentrado por estar preocupado em tentar passar a melhor forma, mas mesmo assim eu estou já sentindo as minhas energias já estamos com oito minutos, eu vou soltar a próxima parte que é quando é feita deitado o processo deitado é a mesma coisa você vai movimentar do mesmo jeito até porque você está assim a diferença vai ser no esplênico que nós vamos mostrar já já no fundo é bem simples ok, agora deitado você usará as mãos do mesmo jeito que o fizemos no processo inicial só que agora em duas etapas leve as mãos até o topo da cabeça do mesmo jeito que fizemos em pé e puxe essa energia até a cintura e jogue-a para os pés faça isso três vezes seguindo o som que ouvirá que ouvirá e eu só Ok, agora nós vamos trabalhar o chacra esplênico. O chacra esplênico para o parapsiquismo e a projeção astral, sempre que ativo, mostrou-se consideravelmente uma grande chance de projeção. Por isso, também vamos trabalhar nesse momento. Ele fica localizado à esquerda, na altura do umbigo. Coloque as suas duas mãos na altura do peito, ao lado esquerdo, mais ou menos em diagonal. Um pouco mais abaixo, logo acima do umbigo, está localizado o chacra esplênico. Nós temos essa explicação dessa parte também em vídeo no nosso site. E você fará assim, na altura do peito, em diagonal à esquerda, as duas mãos, nessa posição. Faça um, por três vezes, seguindo o som que ouvirá, em diagonal, desça as suas mãos do peito até a cintura. No lado esquerdo, em diagonal, como se estivesse limpando e desbloqueando essa região. Faça isso por três vezes, seguindo o som. Agora uma dica, na verdade, eu acho a principal. Você não precisa, necessariamente, a não ser por seguir um método, da técnica completa quatro. Por exemplo, você pode colocar uma música calma, você pode colocar sons do mal, pode ficar em silêncio, fazer a técnica como eu fazia. Eu, antes de sair do corpo, nos momentos em que sempre fazia antes da técnica, eu, em pé, fazia esse processo aqui. Bem simples. Nem é muito parecido, mas é um processo de desbloqueio. É mais ou menos assim. É como se eu estivesse expandindo a minha própria aura. Você é como se estivesse pegando e expandindo. E também, além disso, eu mexia e você começa a bucejar e começa a sentir as energias todas vibrarem muito forte. Então você pode também, independente da técnica, fazer esse processo até um pouquinho mais rápido, porque ali está bem baiano. Está devagarzinho. Sou da Bahia, pensar que eu não brinco sempre, porque somos lá do povo da evolução. Tudo devagarzinho e sempre. E você pode fazer desse jeito aqui. Você está deitado, por exemplo, na primeira parte. Não precisa ficar esperando. Você está parado, deitado, aqui. Automaticamente, relaxou só os braços e já vem para cá. Se você sentir suas energias ainda mais densas, você também pode dar uma continuidade. Não deitado, você vai ter um problema, vai ter que levantar o pescoço, né? Mas em pé, ainda cuidar mais dessa área aqui. Ficar mais tempo. Como se tivesse um capacete de energia aqui. Você passa as mãos, vem até a nuca e puxa. É muito forte esse processo energético. Estamos terminando a vida explicativa. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no fórum, mandar e-mail, que a gente vai estar acompanhando esse processo inicial. Nós vamos fazer um vídeo explicando direitinho agora como vai ser esse processo de encontro, comentando algumas dúvidas que estão chegando. E a gente vai discutindo aos pouquinhos para chegar a uma maior sintonia e afinidade entre todos nós que vamos participar desse projeto. Porque a gente vai precisar disso para até se encontrar lá nesse lugar. Muita paz, muito obrigado, fique com Deus e vamos praticar.